Beleza, então minha sugestão Para quem está começando aí É usar a Hotmart Porque a Hotmart Você não gasta nada, ela é gratuita Tudo que vocês estão vivenciando lá no Ser Livre Eu não pago para a Hotmart Mas eu, na verdade A cada venda que eu faço Ela come 10% Da minha venda Então Você vai pagar em cima Das suas vendas Beleza? O que acontece também? A Hotmart é a maior Da América Latina Então você tem muito suporte Muitas facilidades Mas basicamente na hora de hospedar O vídeo você pode Tem duas opções Ou você paga para a Hotmart R$2,50, se não me engano Por venda Para você usar a hospedagem da Hotmart Então você subir os vídeos por like Basta o vídeo no computador Fazer upload Subir E aí vai estar lá bonitinho Botar as informações Título e tal É bem simples A própria Hotmart Já vem com os tutoriais O passo a passo Ou se você não quiser Investir R$2,50 por vídeo Você pode Hospedar no YouTube Que é gratuito Então você vai Criar uma conta no YouTube E você vai Subindo os vídeos por lá E aí você só vai Copiando o link E grudando Nas aulas do Hotmart Também Então vai ficar mais ou menos Da mesma forma Mas só que É Um pouquinho diferente Assim Aí você vai ter que Deixar os vídeos Não listados No YouTube Para não ficar lá Tudo aberto No canal Público Só que Se alguém Comprar o seu curso E Compartilhar esse link Com outras pessoas As outras pessoas Vão poder ver E se você sobe Pela Hotmart Só quem comprou o seu curso Vai poder acessar Tá E essa lógica É a mesma Para E2 Para Monetize Para outras plataformas Onde fazem coisas parecidas E o Hotmart Vai ser tanto A plataforma de pagamento Como vocês pagaram Botaram lá cartão de crédito Pagaram boleto E tal E aí ela já automatiza tudo O e-mail Com o link Que vocês clicaram Botou e-mail Senha e tal A plataforma Tá tudo ali dentro Tá bom? Vou te desafiar aqui Para um quiz De três perguntas Primeiro Você sabe Quais os primeiros passos Para quem está começando Na internet Segundo Você já tem Produto digital Terceiro Eita Você já fez Alguma venda Na internet Porque se você Respondeu não Para pelo menos Duas dessas respostas Vou aqui Tenho presente Para você Se liga Eu preparei Um aulão Animal Onde eu vou revelar Para você Os três segredos Para você começar Do jeito certo E realizar Suas primeiras vendas Em 27 dias Na internet Mas Não é essas aulas mentirosas Que você vai ficar Milionário De um dia para o outro Aqui não tem essa causada Dos gurus milhões Não Aqui é pé no chão É pé descalço Beleza? Então clica aí Para participar Esse aulão Que eu vou te mostrar Um passo a passo Simples E realista Para você começar Na internet Do jeito certo E ter uma vida Mais livre Porque é isso Que importa Beleza? Seguimos Clica aí Yay E aí E aí